Você é um homem com mais de 30 anos e está enfrentando baixa energia, redução da líbido e perda de massa muscular. Esses podem ser sinais de níveis baixos de testosterona. A testosterona é o principal hormônio masculino crucial para manter a massa muscular, a densidade óssea, o desejo sexual, a produção de esperma e muito mais. No entanto, após os 30 anos, os níveis de testosterona nos homens tendem a diminuir cerca de 1% ao ano. A boa notícia é que é possível aumentar a produção natural de testosterona com algumas mudanças na dieta e no estilo de vida. Neste vídeo, te apresentarei um elixir caseiro poderoso para impulsionar a testosterona. Olá amigos do canal Sabedoria Natural. Aqui você aprende tudo e mais um pouco dos remédios caseiros naturais para a sua saúde e o mundo aberto à dica de saúde e bem-estar. Continue assistindo para aprender essa receita conosco e você aproveitar os benefícios totais de níveis mais altos da testosterona. Níveis baixos de testosterona ou baixo T são extremamente comuns em homens com mais de 30 anos. Cerca de 40% dos homens com mais de 45 anos apresentam níveis clinicamente baixos de testosterona. Os sinais iniciais podem ser sutis, mas tendem a piorar com o tempo. Diminuição da líbido e disfunção erétil, baixa energia e fadiga, perda de massa muscular e aumento de gordura corporal, humor deprimido e confusão mental e afinamento do cabelo e da pele. Além de todos esses sintomas, níveis baixos de testosterona podem levar a uma diminuição de densidade óssea, aumenta o risco de osteoporose e pode impactar negativamente a qualidade do sono. Alguns homens também relatam uma redução na capacidade física e no desempenho atlético. Se não tratados, esses sintomas podem afetar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar geral. Portanto, é importante buscar soluções adequadas para gerenciar, potencialmente reverter a queda dos níveis de testosterona. Se você se identificou com algum desses sintomas, saiba que não está sozinho. Há soluções naturais que podem te ajudar a reverter essa situação. Mudanças na dieta e no estilo de vida podem desempenhar um papel crucial na melhoria dos níveis de testosterona. Incorporar alimentos ricos em zinco, magnésio e vitaminas como sementes de abóbora, castanha do Pará e cacau podem ser benéficos. Além disso, práticas regulares de exercícios físicos, especialmente o treinamento de força e exercícios de alta intensidade, têm mostrado aumentar significativamente a produção de testosterona. Então vamos começar com o primeiro ingrediente do nosso tônico de testosterona. E nosso primeiro ingrediente, semente de abóbora. Apenas um quarto de xícara dessas sementes fornece 74% do valor diário de zinco, um mineral essencial para a produção de testosterona. A deficiência de zinco está diretamente ligada a baixos níveis T. Além disso, as sementes de abóbora são ricas em magnésio, outro mineral crucial para a testosterona saudável. Estudos mostram que a suplementação de magnésio pode aumentar a testosterona livre e total nos homens. Coloque um quarto de xícara de sementes de abóboras cruas em um processador de alimentos ou liquidificador. Adicione de 4 a 5 castanhas do Pará. Essas castanhas são excelente fonte de silênio, um antioxidante poderoso que protege os testículos e os espermatozoides do estresse oxidativo. Um estudo revelou que homens com os níveis mais altos de selênio apresentavam 33% mais testosterona do que aqueles com mais níveis baixos. A castanha do Pará também contém arginina, um aminoácido que melhora o fluxo sanguíneo e a função erétil. Triture as castanhas do Pará e as sementes de abóbora até obter uma textura fina e quebradiça. Transfira essa mistura para uma tigela. Agora, adicione uma pitada de noz moscada moída e canela. A noz moscada é conhecida por suas propriedades afrodisíacas que podem aumentar a líbido ao liberar neurotransmissores como cetratonina e dopamina. A canela, por sua vez, melhora a circulação sanguínea e pode aumentar a contagem e a motilidade dos espermatozoides. Acrescente um quarto de colher de chá de noz moscada moída e canela à tigela. Próximo ingrediente é o fenogrego, uma erva usada na medicina para aumentar a virilidade masculina. Estudos mostram que o fenogrego pode aumentar significamente os níveis de testosterona e melhorar a função sexual. Adicione uma colher de sopa de pó de fenogrego à mistura. Outro super alimento que vamos usar é a raiz de maca, valorizada por aumentar a energia, o humor e a função sexual. A maca ajuda a normalizar a resposta do corpo, o estresse e equilibra o sistema endócrino. Um estudo de 2015 mostrou que a suplementação de maca melhorou significamente o desejo sexual e a função erétil. Em homens com disfunção erétil leve, adicione uma colher de chá de pó de maca gelatinada à tigela. Para adoçar nosso tônico, vamos usar um cacau em pó cru. O cacau é rico em magnésia e flavonoides que melhoram o fluxo sanguíneo e reduzem a pressão arterial. Adicione uma colher de sopa de cacau em pó cru à mistura e mexa bem até que os ingredientes estejam bem combinados. E aqui está um resumo dos ingredientes do nosso tônico de testosterona. Sendo 1 quarto de xícara de sementes de abóbora, de 4 a 5 castanhas do Pará, 1 quarto de colher de chá de noz moscada moída, 1 quarto de colher de chá de canela em pó, 1 colher de sopa de pó de fenogrego, 1 colher de chá de pó de maca gelatinada e 1 colher de sopa de cacau em pó cru. Para utilizar, adicione 1 a 2 colher de sopa de mistura ao iogurte, vitaminas, aveia ou qualquer outro alimento da sua escolha. Você pode misturá-lo com o iogurte grego natural para um lanche que aumenta a proteína e a testosterona. A mistura pode ser armazenada em um recipiente hermético na geladeira por até um mês. Consuma diariamente para obter os melhores resultados. Além de incluir esse elixir em sua rotina, aqui estão algumas dicas de dieta e estilo de vida para maximizar a produção de testosterona. Priorize sempre o sono. Durba de 7 a 9 horas por noite para evitar a redução dos níveis de testosterona. Pratique exercícios regularmente. Levante pesos e faça treinamento inter-elevado de alta intensidade. Evite exercícios cardiovasculares excessivos que podem reduzir a testosterona. Minimize o estresse. Pratique técnicas de redução de estresse como meditação e yoga. Consuma gorduras saudáveis. Inclua sempre a sua rotina azeite de oliva, abacates, carnes, ovos de animais alimentados com capim e sua dieta. Obtenha vitamina D suficiente. Tome sol por 20 a 30 minutos diariamente ou suplemente com vitamina D3. Limite sempre o consumo de álcool. Evite o consumo excessivo que pode prejudicar os níveis de testosterona e a função sexual. Com essas dicas e o elixir de testosterona, você pode recuperar sua energia, massa muscular e viralidade. Experimente e compartilhe seus resultados no comentário abaixo que é totalmente bem-vindo o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, claro, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no meu canal para até mesmo no YouTube entender que você realmente gostou. Compartilhe com seus amigos que têm um nível baixo de testosterona que possam se beneficiar. Muito obrigado pela sua companhia aqui nesse vídeo. Espero realmente que você gostou e vai aplicar todo esse elixir poderoso caseiro que eu acabei de passar aqui nesse vídeo. Muito obrigado, obrigado pela companhia. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.